Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Sou Paulo Valles, geólogo. Estou sentindo falta de vocês. Passei aqui 15 dias sem gravar e ninguém deu falta. Ninguém deu falta. Isso desestimula a gente ficar produzindo, porque a sua pergunta é importante para a gente fazer os vídeos. Hoje eu vou aqui fazer mais ou menos a resposta de alguém que me contatou. Alguém perguntou como é que acha terras raras. Aí eu dei uma resposta para ele meio evasiva, dizendo que a gente não procura terras raras. As terras raras aparecem junto dos outros elementos. Não está errado. Não está errado. Mas tem uma maneira de você achar. A gente tem alguns recursos. Eu vim aqui para mostrar esses recursos. Tá? Usando o que? Geoquímica. Porque se a gente usar lá ocorrências minerais e tudo mais, você não vai achar nada. Mas com a geoquímica você vai achar locais promissores. E eu vou mostrar isso hoje aqui. Mas antes de mais nada, vou pedir para você. dar o teu joinha. Isso é importante para a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tá? Se você ainda não é membro e você gosta do nosso canal, entra aqui para membros, que são os membros que sustentam o nosso canal. Tá? 70%, 80% do que a gente consegue de rendimento no YouTube vem dos membros. Então, fica ligado, que é uma maneira de você me ajudar aqui no canal. E não deixa de comentar. São quase 15 dias sem comentários. Tá? E não é comentário. Oi, legal, bacana. Não. Faça pergunta. Pergunta mesmo. Porque com as perguntas eu consigo fazer mais vídeos. e eu sei que você gosta dos vídeos, né? Pelos comentários, pelas pessoas que interagem comigo pelo WhatsApp. Eu sei que vocês gostam dos vídeos e isso é importante. Tá? A sua pergunta é muito importante. Porque ela me dá direção para eu fazer os vídeos. Não adianta eu fazer um vídeo que ninguém assista. Daqui a pouco eu estou fazendo um vídeo para o Google, não para vocês. Tá? E eu quero fazer para vocês. E a maneira de fazer isso é pelos comentários. Tá ok? E se você quiser falar comigo, para pegar, para fazer essa pesquisa, como essa que eu vou fazer hoje aqui, qualquer coisa que você me procure, eu tenho maneiras de chegar, tá? Daquele estalo a gente faz. Nem tudo tem pronto. Às vezes o estalo vem de novo. Vem de outros locais. Como esse vídeo aqui. Eu nunca tinha feito isso que eu fiz aqui no vídeo. você vai ser um dos primeiros a ver isso. Eu nunca usei isso. Tá? E você pode estar usando e pode chegar alguma coisa. Tá? O que eu vou ensinar hoje aqui para vocês serve para um monte de coisa. não só para ter reais. Tá bom? Anota meu WhatsApp, se você quiser falar comigo. Pelo WhatsApp é 21 97 900 97 91. 21 97 900 97 91. Tá? E fica sabendo que a gente faz a mentoria, que é achar o minério aqui pelo computador para você ir lá no campo. Eu faço trabalho presencial. Eu faço trabalho presencial. É outro custo, custo mais alto. Tá? E a gente faz registro de área. A gente faz geofísica no local. É um monte de coisa que a gente faz precisando da sua chamar. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou partilhar a tela e vou mostrar aqui um ensaio. Tá? A sacada. A sacada mais bacana. A sacada que eu tive aqui para você usar geofísica para achar as terras raras e outras coisas mais. Tá certo? Vamos lá. Partilhando aqui a tela. Essa é a minha tela. Eu tenho aqui todos esses itens aqui. Já tenho aberto um aqui, mas eu vou abrir um novo aqui, olha. Primeiro, vamos saber o que é terras raras. Tá certo? Eu vou até abrir com a tua pergunta. Se você não sabe, o Google está aqui para aprender, né? O que são terras raras. Perguntou. Terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos que são usados na análise química. E aqui tem o nome deles. Lantânio, sério, praseodímio, neodímio, samário, orópio, galódio, térbio. São nomes bem complicados. Vocês já viram aqui. Tá certo? Nomes bem complicados. Tá? Só que a gente precisa, além disso, e para o que a gente vai usar, eu preciso do símbolo. Cada nome desse tem na tabela periódica um símbolo. Eu já peguei aqui alguns. Por exemplo, o antânio, LA, sério, CE, praseodímio, PR. O hítrio é Y. Não está aqui. Mas o hítrio é Y. Que a gente viu aqui hítrio. Cadê? Hítrio. Tá? Tem o samário, SM. Então, tem vários elementos que são de terras raras. Ok? Então, isso aqui é importante. E você vai lá, pesquisa no item. Você precisa desses símbolos aqui para entender o que eu vou fazer. Ok? Então, esses símbolos, eles vão nos ajudar. E eu vou precisar de uma tela com o GeoSGB. GeoSGB, faço a pesquisa. Vou entrar nele. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir ele. Pronto. Abri o Brasil aqui, olha. O Brasil está aqui. Brasil e o mundo. E eu vou ter que fazer uma coisa. Para achar o que a gente quer, deixa eu fazer um exemplo simples. Primeiro, eu vou usar aqui ocorrências minerais. Esperar um pouco. Ocorrências minerais. Eu já mostrei isso para vocês. Você pode vir aqui, olha. Pegar aqui tabela de atributos. Esperar abrir aqui. Não está abrindo. Está com defeito ainda. Tá? Vi aqui filtrar aqui, olha. Substância mineral, ítrio. Deixa eu abrir qualquer uma aqui, olha. Vou abrir uma só. E você vem aqui. Substância mineral e procura aqui ítrio. Tá? Ele poderia fazer. Só que ele não vai fazer porque a gente está com defeito aqui ainda no sistema. Tá certo? O sistema não está fazendo essa filtragem em ocorrências minerais. Tá? Mas eu vou ensinar de outra forma. O que eu vou ensinar é o seguinte. Você vem aqui, olha. Adicionar camadas. Você escreve geoquímica aqui. Manda pesquisar. Você tem todas essas geoquímicas aqui, olha. Tá certo? Todas. Eu vou usar essa. Serviço de mapa por Amário Ferreira. Você pode experimentar as outras. Eu não fiz o teste com outras. Estou usando só essa. Tá? Mas você pode usar outras, tá? Você pode fuçar aqui, olha. Ó. Serviço de mapa Leonardo. Todos que são serviço de mapa. Ó. Outro serviço de mapa aqui. Eu vou usar essa de ouro. Já entrou? Tá aqui, ó. Remover. Quer dizer que ele entrou. E apareceu todas essas daqui. Nota que tem várias cores. Tem branco, amarelo claro, esse cinza aqui. Se você vier aqui, olha. Se você vier aqui, olha. Clicar aqui, ó. Você tem todos esses aqui. Eu vou desmarcar todos eles. Leva um tempinho para ele reagir. Então, eu tenho este aqui, olha. Que é o amarelinho. Eu tenho esse daqui, que é o branco. Eu tenho esse aqui. Que é branco também. Tem esse daqui, que é o laranja. Tá certo? Eu vou dar preferência a esses dois em PPM. Tá certo? Porque PPM é parte por bilhão. Aqui é parte por bilhão. Eu vou usar esses daqui, porque ele promete ter quantidades maiores. Tá? Vamos ver se eu posso usar esse. Vou clicar um elemento qualquer. Qualquer um aqui. Tá? Você vê que ele tem essas classes aqui. Se você sair andando, olha. Por exemplo, olha. AS. BA. Tá vendo? Cromo. CR. Cromo. HF. Tá? E eu vou começar pelo Ítrio. Aqui não tem Ítrio. Tá? Mas aqui tem, ó. YPPM. Tá certo? É o Ítrio. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer a filtragem. Olha aqui, ó. Pegar aqui, três pontinhos. Tabela de atributos. Aí você vem aqui, opções. Filtro. Adicionar expressão. Aí você vai procurar aqui o Ítrio. Que é o primeiro elemento que a gente vai procurar. Ítrio em PPM. Eu poderia usar isso também. Só que eu vou usar este aqui. Ele não é numérico. Então, você vai fazer o seguinte. Não está em branco. Tá vendo aqui? Não está em branco. E dá um OK. Eu vou diminuir um pouco porque eu quero mostrar o Brasil inteiro. E presta atenção. Eu tenho o Ítrio em Roraima. Aqui, ó. Roraima. Eu tenho aqui, ó. No limite aqui, ó. Entre Bahia, Maranhão, Piauí. Entrando aqui entre Piauí e Ceará. Tá certo, ó. Então, aqui é promissor. E tem um pouquinho aqui entre São Paulo e Paraná, ó. E tem nesse cantinho aqui, olha. Do... Aqui deve ser Mato Grosso do Sul, ó. Então, se você está procurando Ítrio, você vai vir para essas regiões. Esta, esta, esta e esta. Ok? Isso eu estou fazendo nesse nível aqui. Vamos fazer mais outro? Vamos lá. Vamos pegar aqui na tabela outros. Vamos procurar o Lantânio. L-A. Eu quero o Lantânio. Meu... Meu objetivo vai ser agora Lantânio. Você vem aqui, ó. De novo. Vamos procurar o Lantânio. Ele está mais ou menos em ordem alfabética, tá? Ó. Lantânio, PPM. Tá certo? Você vê que tem três aqui. Eu vou pegar o PPM. E vou botar não está em branco. E dá um ok. Olha aqui, ó. Roraima, bem perto lá do Ítrio. Tem Lantânio. Não é exatamente o mesmo lugar. Ó aqui, ó. Rondônia. Um pedacinho do Mato Grosso. Aquele mesmo cantinho aqui, olha. Mato Grosso do Sul. Tem aqui no sul. No litoral sul. Tem aqui em São Paulo, de novo. Vai ter aqui em Minas. Nesse cantinho de Minas tem muito Lantânio. E no Nordeste. Principalmente aqui, ó. Na região dos Pegmatitos, ó. Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, ó. Tá? Você vê que deslocou um pouco. O Ítrio estava por aqui. Lantânio está aqui, olha. Tá certo? Aí você pode clicar, ó. Vou clicar um pontinho qualquer. Aí você procura lá Lantânio. Lantânio, 55 ppm. Aqui já tem um local favorável. Tá certo? Mas sua pesquisa vai ser concentrada onde tem muito aqui, olha. Qualquer lugar desses. Aqui, ó. Vamos ver se tem muito. Lantânio. Ó, tem 18 aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a tua região. Vamos dizer que você seja aqui do Mato Grosso do Sul. Tá certo? Vou botar no centro da tela para a gente ampliar. E você vai olhar todos esses pontinhos e começar a pesquisar. Ó. Aqui deu 8. Aqui deu. Vai ter que fazer assim. É uma caçada. Tá? Mas é uma caçada aqui no computador. Você vai olhar tudo isso aqui na sua região. Vai ver o teu município e vai achar. Tá? Vamos pegar outro. Vamos dizer que você quer fazer imã. Ima de neodímio. Você já deve ter ouvido falar. Neodímio. Vamos achar aqui o que é neodímio. Neodímio é ND. Tá? ND. Então, vamos achar que é ND. Filtro. Vamos procurar ND. NA, NB, ND, PPM. Vai botar aqui, ó. Não está em branco. Dá o ok. De novo, ó. Tem essa região aqui, ó. Aí você vai catar lá, ó. Neodímio. 45. Tá razoável. Neodímio. 40. Tá? São regiões aqui propícias. Vamos ver no Brasil todo. Diminuir para ver o Brasil todo. Ó. O neodímio está muito similar ao ítrio, ó. Aqui. Aqui nessa região. Aqui em São Paulo. E aqui nesse cantinho. é quase igual ao... Possivelmente, onde você está achando o neodímio, tá? Você vai achar também o ítrio. Aí você vai trabalhar os dois juntos. Ok? Agora, vamos para outro. Vamos pegar essa daqui. Esse daqui, vamos ver se ele é bom. Pronto. Então, ó. Apareceu aqui. Deixa eu abrir um. Qualquer. Vamos ver, ó. Ele tem, olha. Cromo. Tem o Lantânio. Você vê que ele tem menos coisa. Ele fez uma pesquisa com menos coisa, olha. Mas o ítrio está aqui. Vamos ver aqui, nessa pesquisa daqui, se o ítrio daria o mesmo resultado. Tá certo? Então, vamos aqui. Filtro. Aliás, não esquece que você tem que entrar de novo aqui, ó. Vou fechar aqui. Tem que vir aqui. Mudei. Tem que vir aqui. Tabela de atributos. Agora vai aparecer. Filtro. Adicionar expressão. Vamos procurar aqui. É o ítrio que a gente está procurando. Ípcio. Texto. E aqui, ó. Não está em branco. Dá um ok. Você vê que ele apareceu bem mais coisa. Então, ele está em áreas bem maiores. Vamos ver aqui. Ó. Deu 50 ppm aqui. Aqui deu 500, ó. Essa pesquisa parece que está bem mais completa. Tá certo? Bem mais completa. Você vê que é aqui que tem essa região foi em comum. Essa região foi em comum. Essa região foi em comum. Só que apareceu aqui, ó. Que não tinha na pesquisa anterior. Lantânio. Vamos catar o Lantânio. Filtro. Lantânio. LA. Não está em branco. E já foi. Vamos pegar esse aqui. Lantânio. 150 ppm, certo? Você poderia até tentar fazer uma filtragem numérica, mas acho que ele não... Não, ele não vai fazer porque ele é texto, está vendo aqui? Como ele é texto, você não pode fazer, maior que... Mas algumas situações, eu já fiz com ouro uma vez, ele admite, quando ele é número, como está aqui, é número, você pode fazer, por exemplo, é maior que... Aí você escolhe aqui, olha, 10. Aí você tem aqui pontos onde o ouro está maior que 10. Pode fazer maior que 100, vamos ver. Maior que 100. Quando ele é numérico, você pode fazer pontos onde ele está muito forte. Maior que 1000, vamos ver se tem algum. Só tem um aqui, olha. Que, por acaso, o ouro está 1950. Aqui, muito ouro nessa região. Então, vocês já aprenderam como é que você usa a geoquímica, a filtragem, para achar os elementos. Era esse o objetivo. E eu mostrei aqui quais são os minérios das terras raras, que são 17 elementos químicos. Só que ele pode dar em qualquer tipo de rocha, tá? Pode dar em qualquer tipo de rocha. Pode ter terras raras em rochas ígneas, plutônicas e vulcânicas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então, pelo tipo de rocha, você não chega lá. E você precisa saber qual é o elemento que te interessa. Porque você está vendo aí muita gente falar, olha, as terras raras, a China é rica em terras raras. Porque a gente agrupa terras raras, mas são vários elementos. E você tem que saber qual é o elemento desses que te interessa. Ok? Então, terras raras não é uma coisa só, são várias coisas. Eu já fiz um vídeo, terras raras, que mostrei isso. E aí, mais um método de você encontrar terras raras, que é fazendo filtragem na geoquímica. Você tem vários canais de geoquímica. Cada canal tem várias coisas. E aí, você pode fazer vários filtros para tentar chegar neles. Aí, você vê qual é o que te atende melhor na sua região. Entendeu? Se você está no Nordeste, foca só no Nordeste e vai testando todos eles, todos os canais, com elementos que te interessem. E sai entrando, botãozinho para botãozinho, fazendo a pesquisa até você encontrar. Entendeu? Porque ele não é numérico, ele é texto. Então, você vai ter que entrar e olhar. Um a um. Aí, vai marcando os seus pontos. Entendeu? É só marcar um pontinho em cima e marca as coordenadas. Então, eu espero que você tenha gostado. Ficou com 20 minutos esse vídeo. Mas eu achei ele muito interessante. Você pode chegar a bastantes conclusões a respeito dele usando isso. Eu espero que ajude vocês. E não se esqueçam. Façam comentários para a gente ter ideias para fazer os vídeos. Quando você não faz comentário, vai depender da minha... Como a gente chama aqui? Imaginação, para a gente bolar as coisas. Mas se você faz um comentário, eu vejo que você está buscando isso, eu crio para você o vídeo. Entendeu? Então, o teu comentário é muito importante. E quer falar comigo? WhatsApp. 21 97 900 97 91. 21 97 900 97 91. Está certo? Não esquece do joinha, sua inscrição. Se tornar membro. Fazer o seu comentário. Marcar o sininho. Pegar esse vídeo. Compartilhar nas suas redes sociais. Está lá no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Pode compartilhar. Quer fazer um shortzinho para mostrar? Olha aqui, olha. Esse cara falando. Esse pedacinho que ele falou. Muito legal. Aí você põe lá. Pode fazer o short. Está permitido. E vamos ver se eu molo o outro vídeo aqui. Estou tentando ter imaginação aqui. Vamos ver o que eu consigo. Até mais. Tchau. Tchau.